O Seu Amor Real O Seu Amor Real Ah, resolvi, vou mudar Embora vejo que é difícil ficar Mas estou com chance Pois sou um craque nesse tal de romance Falei aqui sem saber se vou ficar O doido dela é faixa preta e quer ligar Sou doido nela e sem maldade ou malícia Por causa dela fui parar com a polícia Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vem mais na fila, tenta lá ou mais de cem Malandro esta mina, disputa lá não vou ver Sou doido nela e sem maldade ou malícia E por causa dela fui parar com a polícia Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar Vê se decide com quem vai ficar Vê se decide com quem vai ficar Obrigado.